Sou o Carlos Corrêa, esse é mais um estudo semanal da Lira Chinesa, Os Analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simpson Hock, de Singapura. Esse estudo é realizado toda quarta-feira, às 20h, e os vídeos ficaram disponíveis no IGTV e no canal da Lira no YouTube. Então, a gente já agradece a presença de vocês que vão acompanhar daqui por diante e a gente agradece a presença da Carolina. Bom, também agradeço a presença do Carlos, a presença de todo mundo que está aí. E, bom, fazer uns agradecimentos para o professor Sensum Hock, que desenvolveu com a gente esse trabalho. Os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Ken Tanglin. E os grupos de estudo do Mestre Cindy Piracicaba e de Jundiai, que também sempre deram toda a força, todo o apoio para esse nosso projeto. Então, gratidão aí. Muito bom. A Regina Marques diz aqui, boa noite, gente estudiosa. Feliz 2021 para Toddix. Para todos e todas. Para Toddix. Bom, a gente tem aqui um avisozinho aqui, né? Para essas próximas, para os próximos estudos que dirão. Ou seja, a partir desse estudo aqui, de hoje, a gente vai comentar apenas uma passagem do analeto. A gente vai fazer uma frase apenas, né? A gente estava fazendo várias, agora a gente vai passar a fazer apenas uma frase por estudo. Por semana. É, a gente achou melhor fazer assim, porque além da gente conseguir aprofundar um pouco mais em cada frase, fica um trabalho mais organizado, né? Como a gente está disponibilizando isso depois na forma de gravações. Depois, quem quiser pesquisar como é que era a tradução, a interpretação daquela frase. Daí você já vai direto naquela frase. Não precisa ficar procurando uma frase num áudio com várias frases. Então, a gente optou por fazer uma frase por live. Algumas lives podem, talvez, ficar um pouco mais curtas, mas não tem problema, tudo bem. Mas a gente acha que vai ser melhor assim. A gente vai fazer essa experiência, né? A gente está achando que vai ficar melhor. Vamos ver. Vamos ver como é que vão acontecendo as coisas. Muito bem. Vamos experimentar. Então, vamos passar para a nossa primeira frase. Para a nossa primeira, não. Olha, eu já estou com dificuldade de mudança, já. Sim. A gente vai passar para a frase de hoje. Deixa eu só botar ela aqui melhor. Muito bem. Vamos lá. Jean Chiu disse. Não é que não me alegre com o caminho do mestre, mas minhas forças não bastam. O mestre disse. Aqueles que realmente não têm força bastante, chegam ao meio do caminho e desistem. O que você está fazendo agora é estabelecer um limite para si próprio. Bom, vou falar a interpretação do mestre Sim. Antes, só para não passar, tem uma aqui. Há diferença entre... Tem uma pergunta nos comentários. Há diferença entre analetos e anacletos? Eu acho que anacleto é um nome. Anacletos, né? E analetos, ou analetos, né? Analetos é o nome do livro que a gente está estudando agora. Que a gente pegou essas frases desses livros. Desse livro, né? Dos analetos. É. Para quem usa traduções para o espanhol, está escrito lá, analectas. Ao invés de analectos, está escrito analectas. Tem pessoal aí que, eu imagino que faz uma brincadeira com o nome anacleto, né? Aí faz a brincadeira, né? Os anacletos de Confúcio. Talvez, pode... Mas eu vou... Vamos dar uma pesquisada aí desse aí dele. Bom, vamos lá. A tradução do mestre Sim para essa frase, ele fala assim... Ele fala que a tradução, a interpretação do mestre Sim, né? Ele fala que a tradução desta frase está correta. O Confúcio está dizendo... Você não tentou. Como você sabe? Se você tenta, você vai até o meio do caminho e quando você não tem força o suficiente, você abandona. Aí, isso comprova que você não tem força o suficiente. Mas se você nem começou, aí você já limitou a si mesmo. Então, isso comprova que você não tem vontade para aprender. Não é porque você não tem força o suficiente. É porque você nem tentou. Ou seja, é porque você não tem vontade para aprender. Uma pessoa que realmente tem vontade de aprender, ela procura todas as oportunidades para realizar aquilo. É impossível que uma pessoa que ainda não tenha feito nada, já diga... Ah, eu não tenho força o suficiente. Isso não é falta de força. Isso é falta de vontade de aprender. Ninguém pode falar que uma pessoa conseguiu trilhar o caminho inteiro do tal. O ponto principal é se essa pessoa está de fato tentando trilhar este caminho. Por isso, por que o Buda fala para as pessoas se esforçarem? Porque ninguém vai se tornar Buda. Mas as pessoas precisam se esforçar no caminho. Quando o Mestre Sim fala que ninguém vai se tornar Buda, ele quer dizer que ninguém vai chegar a um ponto final e dizer... Pronto, eu já virei Buda. Não é assim. O Buda significa um esforço. Então, aquela pessoa que não quer se esforçar, nunca vai virar Buda. E uma pessoa que se esforça sempre, nós podemos dizer que ela já virou Buda? Não. Na verdade, essa pessoa está trilhando um caminho de Buda. O Mestre Sim, ele às vezes relaciona as frases com algumas religiões. Nesse caso, ele falou sobre Buda, com alguns homens santos de algumas religiões. Eu também... Bom, eu fiz um comentário também sobre essa frase. Com certeza, todos nós queremos fazer muitas coisas e seria muito gratificante se nós conseguíssemos usar o nosso tempo de vida para realizar aquilo que realmente queremos. As vezes, por diversos motivos, por medo, por dúvida, por vergonha, etc. Nós nem sequer tentamos fazer aquilo que genuinamente gostaríamos. Já pensamos que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que não somos bons o bastante, que não seremos capazes. Mas se tentássemos, se começássemos a dar pequenos passos neste sentido, poderíamos começar a aprender algo com aquilo e, aos poucos, ir se aproximando cada vez mais de realizar o que queremos. Por exemplo, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, depois de milhares de tentativas frustradas, ele disse Eu não falhei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Ele, de fato, tinha um espírito de aprendizado. Tinha muita força, porque ele não desistiu no meio do caminho. E também não ficou estabelecendo limites para si mesmo. Ele conseguiu superar a resistência. Então, sobre essa questão da resistência. Vamos falar um pouco sobre como conseguir superar a resistência. Essa resistência que nos impede, às vezes, de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. A resistência seria uma inércia. Uma força que nos faz não ir além de uma vida comum. Tem um livro que fala bastante sobre isso. Ele se chama A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Bom, para viver uma vida ordinária, não há resistência alguma. Para decair, também não. Mas para crescer, para progredir em direção aos propósitos que cada um de nós traz em sua própria alma, E quanto maior a resistência, maior será o aprendizado ao persistirmos em seguir por este caminho. Isso vale para todos os campos da vida. Profissional, pessoal, familiar e social. E como podemos superar esta resistência? Não basta ser persistente no nosso objetivo. É preciso ter disciplina. É preciso estabelecer um compromisso com o nosso próprio ser. Não convém deixar os projetos da nossa alma para o segundo plano. Para quando der tempo, para os intervalos de outras coisas mais importantes. Mais importantes, entre aspas. Não. Assim como alimentamos o nosso corpo físico com comida, Também precisamos alimentar a nossa alma realizando atividades que estejam alinhadas com os nossos sonhos. Com aquilo que genuinamente gostaríamos de realizar. Isso precisa também ser uma prioridade. Ou seja, convém separar um tempo, nem que seja apenas uma hora por dia, Dedicada a desenvolver algo relacionado ao seu projeto. Um projeto, um projeto, algo que você queira genuinamente fazer. Então, todo dia, você pode reservar um horário Em que você irá superar as resistências E honrar o compromisso que você estabelecer com você mesmo. O compromisso de dar um passinho a mais em direção ao seu sonho. Você pode até preparar o ambiente. Deixar ele mais limpo, organizado. Pois quando estamos num ambiente assim, Os nossos pensamentos também se tornam mais claros. Então, podemos aproveitar melhor as inspirações que chegam. Assim, a partir da persistência e da disciplina, Você vai, aos poucos, se desenvolvendo na direção dos seus sonhos. Pode ser que os primeiros resultados sejam péssimos. Pode ser que você jogue os primeiros projetos no lixo. Mas, ao persistir, você vai conquistando algo muito valioso. Você vai estar, aos poucos, aprendendo a superar as resistências Que te impediriam de ir em busca dos seus propósitos. Bom, agora voltando mais especificamente à frase do Confúcio. Se você já desiste de algo antes mesmo de começar, Então, de fato, o que te falta não é força. O que te falta é vontade de aprender. Porque você está simplesmente estabelecendo um limite para si mesmo. A minha interpretação vai até aqui. Muito bem. Vamos lá. Agora eu vou fazer meu comentário aqui. O comentário é o seguinte. Eu vou fazer, assim, uma espécie de detalhamentozinho, frase por frase. Eu vou pegar frase por frase e pegar o significado, mais ou menos, De cada Hans ou ideograma, carácter, sinograma, por aí vai. Aí, acho que é isso que eu vou fazer. E depois eu vou tentar, assim, fazer uma finalizaçãozinha, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Temos lá a primeira frase, né? Não é que não me alegre com o caminho do mestre. Então, ali, ó. Primeira coisa. Feio. Feio. Então, feio tem o significado, assim, mais antigo de asas de pássaro opostas entre si, na parte inferior. E o que que tem nesse feio aí? Tem uma outra, vamos dizer assim, outra imagem aí de um, possivelmente de uma garça, um animal, tipo uma garça, né? Voando com as penas espalhadas. Tá? Então, o que que isso tem a ver com, o que que esses significados que vão ter isso daí, né? De erros, de não e de opor. Então, vocês percebem que esse feio aí, ele tem, assim, muita semelhança com o pu. Que é, o pu também tem o significado da ave que levanta voo, né? Que vai para longe, alguma coisa assim. Os dois são não. Então, isso tem o significado de esse aqui, assim, muito de opor. Então, a ideia é de oposição aí. E o pu que está aqui do lado, a gente já mexeu, né? Acabei de dar uma relembrada, vamos dizer aqui. Show. Então, show lá. Palavras de alegria. Tá vendo? Aí aparece lá o alegrezinho aqui na tradução. Palavras de alegria. E o que que mais que ele tem, então? Significado de falar, dizer, ou assim, no sentido de uma teoria. Também de persuadir impulso. Esse é que é importante aqui, impulso. No sentido de lançar com força algo para algum lugar. Tá? Então, aqui detalhadamente, esse aqui do ladinho aqui, ó. Esse aqui do ladinho. Ele tem aqui, ó, duas perninhas embaixo. Tem uma boca aqui no meio. E em cima, o número oito. Então, o que que tem esse significado aqui de trocar, negociar, alegrar? Alegrar tá no meio aí, né? Negociar no sentido de comércio, alguma coisa assim. E o pá que tá aqui em cima, né? Que é o número oito, né? A boca com... Pessoa com boca dividida. Esse aqui é o significado dessa partezinha aqui, sozinha aqui, né? Com a boca dividida. Então, a divisão aqui, ó, tá vendo? Tem a ver também com o feio e com o pu, né? O posição, divisão, impulso, lançar com força algo para algum lugar. E aqui, a gente tem aqui, né? Su, ti, tal, né? O caminho do mestre. Tá traduzido aí já. Então, a gente passa aqui por... Segundo, né? Outra parte aqui da passagem aqui. Mas minhas forças não bastam. Então, o que que tem aí de forças aí? Qual será que é a forças aí, né? Então, a gente tem primeiro aqui, ó, li. O li, ele tem o significado de um tendão. Mais antigo aí, de um tendão. Ou seja, aquilo que une o osso e o músculo. Então, logo, tem o significado aí de vigor físico, potência física. Tem a ver com coisa física mesmo. Então, a gente percebe o significado do... A gente começa a se aproximar. Entendeu o comentário do mestre Simpo, né? Pelo detalhamento aqui de cada palavra. Então, depois a gente tem o pu aqui, que eu já falei. E o tsu, né? Tsu, tsu. Então, o tsu aqui, ele tem o significado de quê? De perna e pé. O pé e a perna. Então, ele tem o significado de suficiente, né, o tsu aqui. Suficiente, necessário. A perna aí seria esse quadradinho aqui. Seria o mo, né? A boca aqui tá fazendo a vez aqui de perna. Mas não é toda a perna. É a parte da panturrilha. Sabe? A parte de baixo ali, né? A chamada batata da perna. Por ali. E esse aqui, o pé. O pé e os dedos, né? Dedos salientes, que a gente vai ver depois. E o iê aqui, eu não vou detalhar agora, porque a gente já mexeu com isso daí antes. Ele tá aqui mais como uma pontuação, né? Então, aqui, outro li. Aí, o mestre responde. Aqueles que realmente não têm força bastante. Aí, o que que... Bom, o li eu já falei, né? O pu também. O tsu também. Aqui, diferença. O que que tá? Tjã. Então, o tjã aqui é o que foi traduzido por aqueles que. Tjã, ele faz a função também do iê ali em cima. Da parte gramatical da frase, vamos dizer assim, né? Uma partícula chamada de uma partícula gramatical, né? Então, ela é usada para se referir ao que foi mencionado antes. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser o que for. Então, o que foi mencionado antes do tjã aqui, da frase aqui, né? Então, isso aqui na tradução aparece primeiro, né? Aqueles que realmente não têm força e tudo mais. Então, vamos passar aqui para... Para a seguinte aqui. John, tal, or, fei. Então, o que que o John ali, o que que o John tem para a gente? John ali, ele tem o significado mais antigo. Aí, tem divergências, tá? O significado mais antigo seria uma bandeira e um mastro. Então, a bandeira tá no meio do mastro. Tá lá em cima, não tá lá embaixo. Ela tá no meio. Ou também, uma linha que divide um recinto, um lugar. Então, você tem uma linha ali que divide aquele lugar. Logo, então, outra interpretação também é que é atirar no meio. Então, esse atirar no meio aí é interessante aqui. Então, tem o significado de centro, meio, médio. Aquilo que é médio. E, nesse sentido, tem o sentido de entre e dentre. Então, dentre e entre estão ali no John também. Então, não é só entre duas coisas. Ou seja, ele está dentre duas coisas também. As duas coisas fazem parte também. Então, o que que... Assim, mais detalhadamente. Então, você tem aqui, né? O EI, que é esse quadrado aqui. Não é COO da boca, mas é um quadradinho aqui, o EI. Esse aqui que tá significando recinto. E aqui, o risquinho aqui na vertical, né? De coisas verticais, né? COISAS VERTICAIS. Muito bem. O TAU eu não vou mexer porque, bom, isso aqui é muito complicado, né? A gente já vai mexer com isso aqui muito várias vezes. Aí, já tá traduzido. É bem complexo. A gente pula essa parte hoje. Todo mundo também já tem alguma noção disso, né? Aqui, o FEI. Então, o FEI... O que o FEI tem pra gente aí? Esse eu achei bem, assim, interessante, vamos dizer assim, né? O que que ele tem significado mais antigo aí? Um abrigo. Um abrigo, sabe? Tá abrigando ali, gente. É um abrigo. Isso tem o sentido de vários detalhezinhos lá. É traduzido, geralmente, por inútil. Ou abandono. O inútil aí é no sentido desnecessário. E o abandono no sentido de deixar. Deixar o quê? Abandonar o quê, será, né? Procurar abrigo, será? O que que quer dizer isso, né? Então, dentro desse FEI aí, que ele é bem... Ele é mais complexo, né? Digamos assim. Então, ele tem aqui um sentido aqui, ó. Tá vendo esse... Bem aqui, parece um quadradinho, mas ele tem uma perninha pra um lado e outra mais compradinha pro outro aqui, ó. Esse bem aqui, assim. Então, esse daí, ó... Pô! Ele significa pés. Em direções opostas. Ele é pés em direções opostas. Pode ver que, né? As duas perninhas aqui, elas estão em duas direções opostas. Então, a ideia é de oposição aí, ó. Lembra lá do começo da frase e a oposição aparecendo aqui de novo. Ele tem o significado também, aqui. Essa partezinha aqui, ó. Chu. Que significa asa. Asa curta. É um elemento fonético, mas tem o significado de asa. Entende? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, desse outro lado aqui, o com, que significa o quê? Um arco, também. Um arco curva. Curvar. Arquear. Entende? Ele parece fazer sentido aqui em relação com o John. E em relação também com o começo da frase lá da oposição. Do feio. Enfim. Então, a gente segue aqui com o restante aqui da nossa passagem de hoje. Então, o que a gente tem aqui no finalzinho? O que é mais legal, assim, pra esse sentido geral da frase que a gente tá tentando lidar aqui. Então, o dia, eu não vou mexer, porque, assim, o dia é hoje, agora, sabe? É o dia de hoje, é agora, esse momento. Coisas assim. De nu, esse daqui também, esse aqui eu vou falar rapidinho. Esse daqui, ó, ele geralmente é traduzido por feminino, mulher, coisa assim. Só que ele tem um significado mais arcaico de vós, sabe? De você, vós, tu. O tu e o vós aí considerado como mais arcaico, né? E o você como o mais, assim, atual, vamos dizer assim, né? Só que não é só o ni, ele tá simplificado como ni aqui. Ele tinha dois risquinhos aqui desse lado aqui e um risquinho pra baixo, que são as marcas da água. Então, só passando rapidinho pra dar esse toque aí pra vocês. E o que vocês acham também? Porque o uso dos rancos, né? Dos caracteres de ideogramas femininos, eles são, assim, uma parte, assim, muito sofrida, muito polêmica da gramática chinesa. Isso, porque, geralmente, tá associado a significados negativos, coisas assim. Então, isso daí é um negócio que a gente poderia até fazer uma live, alguma coisa, né? Posteriormente, só sobre essa polêmica, essas coisas. Porque a gente sabe que a língua, ela não é um negócio desconectado da realidade, ele é neutro e tal, né? Ela carrega um monte de problemas, né? Mas a gente não vai encarar tanto esse problema hoje. Então, aqui o Hua. O que o Hua tem? Sentido de escrever linhas de fronteira ao redor de um campo. Então, você tem o significado de delinear, delimitar. E, óbvio, né? Pra quem já mexe com chinês e tudo mais, sabe que isso daí tem a ver, hoje em dia, com desenhar, com desenho, com pintura. Coisas assim. Esse é o sentido do Hua. Então, pra essa frase aí, o mais, assim, a interpretação mais corrente é de limitar, né? De estabelecer um limite aí. Então, com tudo isso falado, digamos assim, só aqui diminuir um pouquinho, só pra vocês verem a frase toda. Olha lá. Toda detalhada. Mas eu não vou ficar parecendo. Bom, então, o que que eu acho legal destacar aí? É que, na primeira parte da frase, você tem lá a ideia de oposição. Ele fazendo, associando a oposição ao caminho do mestre. Então, mestre, eu não me oponho ao seu caminho. Eu não me oponho ao seu caminho. O meu, assim, o... É que, vamos dizer assim, eu me sinto inadequado, com a energia inadequada. Vamos dizer assim, o meu vigor não está alinhado com esse caminho aí. O vigor físico. Aí o mestre responde. Mas o vigor físico, aqueles que têm esse cansaço, vamos dizer assim. Então, eles... Ali, o John Tao Fei, né? Our Fei. Nesse caso de pessoa assim, então elas... O caminho, ou seja, o meio pra elas... O meio ali tem o sentido de... Na minha interpretação, comentário meu, tá? De... Não aquilo que está no meio de dois pontos. Do ponto A ao ponto B. E você chegou no meio ali. Não é esse sentido aí. É no sentido do meio, o meio daquilo que você se conectou com o seu caminho. Você encontrou o seu caminho ali. Então, você foi, você se esgotou, você cansou e falou assim, ah, bom. Chegou num ponto, você falou assim, ah, bom. É, o caminho do mestre não é pra mim. O meu é outro. Então, aí faz sentido feio ali. Feio de, tipo, desistir. Larguei. Tipo, arqueei meu arco. Com a minha flecha. E acertei no meio do meu caminho. Tipo, beleza. Resolveu o problema. A pessoa resolve o problema dela. Só que o problema desse discípulo que está perguntando pro mestre, ele fala, não é esse. O problema não é esse. Hoje, vós delimitasse um caminho para você mesmo. Delimitasse, ponhaste um caminho para si mesmo. Tentando, assim, emular, assim, o que talvez seja, assim, bem arcaica, né, voz, alguma coisa assim. Então, tipo, ele está explicando, assim, ó. O problema seu não é esse, bicho. O problema é você estar se limitando, só. Tipo, em resumo. Mestre, cansei. Tô cansado. E o mestre responde. Descansa. Dá uma descansada aí. É isso, meu comentário. Ok, se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma... Aí agora, acho que a gente abre agora, né, Carlos? Para se alguém quiser... Se alguém quiser fazer alguma observação. Sim. Sim. Alguma discordância. Manifeste. Está todo mundo tranquilo. Sim. Tá bom, então. Bom, se estiver todo mundo tranquilo, então, até semana que vem, pessoal. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos.